E aí pessoal, beleza? Estou animadíssimo pessoal, porque é PES 16, moleque! É meu que, é meu que, é meu que no PES 2016, galera! Vamos que vamos nessa, jovens! Eu já entrei aqui, galera, joguei dois minutos, um minuto de partida, eu acho, joguei mal pra caramba, galera. Então vamos lá, mostrar pra vocês como é que está aí o PES 2016, tá? Olha, eu estou mexendo aqui, galera, no negócio que eu gosto de correr atrás, galera, acelerar, isso, é esse aqui que eu gosto. Beleza, galera, tá perfeito! Vamos nessa aqui pro menu, olha só, aqui a gente tem na demo disponível Juventus, Roma, Bayern de Munique, Corinthians, Palmeiras, Brasil e França, galera. Eu irei jogar aí com a equipe, vamos jogar com a equipe, a seleção brasileira, galera? Vamos jogar com a seleção brasileira contra a equipe do Bayern de Munique. Eu até ia jogar com a equipe brasileira ali, mas realmente não estou afim agora, porque eu quero ver aí a habilidade máxima dos jogadores, Neymar. Tá aí os uniformes da seleção brasileira completamente licenciados, esse terceiro, esse calção tá ridículo, hein? Será que esse calção existe mesmo? Que coisa feia, cara! Do Bayern de Munique tem os uniformes também, vermelho aí, vamos de vermelho. Vamos lá, vamos aqui mexer nos estádios, galera, mostrar pra vocês. Tem o Juventus Stadium, Arena Corinthians e o Juventus Stadium, Arena Corinthians, o Juventus Stadium e Arena Corinthians, galera. Vamos com a Arena Corinthians, estação do ano, galera, vamos botar aqui um... vamos botar uma chuva, pessoal. Clima chuvoso, bom chuvoso, galera. Altura da grama curta, aleatória, longa. Vamos lá, bem pesado o negócio, galera. Vamos botar dia, vamos botar dia, galera, beleza. Plano de jogo, vamos mexer aqui no plano de jogo, galera. Configurações básicas, seleção automática doador, escolher manualmente, tá? Escalação e posição, galera. Já vamos aqui mexer na escalação, olha como é que ficou. Ficou bem intuitivo, galera. Não gostei muito que tem que segurar aqui o A pra botar pra frente. Achei um pouquinho ruim de mexer aqui, galera, mas é opinião minha, tá? Não é nada demais, tá, galera? É só uma opinião pessoal que eu não gostei muito de arrastar ali, tá? Elias, Felipe Coutinho, vem aqui um pouquinho mais pra trás, então, Felipe Coutinho. Pode... ué, não tá trocando, galera, Felipe Coutinho aqui com... Eita, caramba, aí é problema meu mesmo. Acho que eu que não sei mexer ainda direito. Botar o Luiz Gustavo, vamos botar o Felipe Coutinho. Aqui no lugar do Elias, se eu conseguir, né, galera? Tá aí, Felipe Coutinho, beleza. Seguro o Felipe Coutinho. Pera aí, Felipe Coutinho aqui. Oscar aqui na frente. E o Luiz Gustavo a gente deixa de volante aqui no meio, bem no meio. Beleza, galera. Beleza, vamos lá pra partida. Vamos ver como é que a gente vai sair, galera. Já conta com o seu like, conta com o seu gostei. Vai ser partida inteira com a narração de milquizinho da zoeira, pessoal. Voltando a narrar o jogo inteiro. Que saudade disso, galera. Tipo, tá com saudade de narrar o jogo inteiro. Fazia tempo que eu não fazia isso. Então vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Arena Corinthians. Amistoso entre Brasil e Bayern de Munique. Vamos que vamos nessa. Um clima muito ruim pra futebol. Uma chuva intensa. Veio aí Neymar e Felipe Lã. A gente já vê aí a caracterização, galera. Dos rostos dos jogadores. Claro que é uma demo ainda. Então tem muito o que melhorar. Então vamos ter um pouco mais de paciência, tá, pessoal? Na verdade eu não vou narrar, galera. Eu vou mais falar um pouquinho do que eu tô achando também, né? Tá aí a torcida brasileira. Olha que legal a animação dos policiais. Os seguranças ali. Olha o Diego Tardelli. Olha o Oscar. Cara, tá muito legal a animação, galera. Os replays. O minuto que eu joguei ali apareceu os replays. Eu fiquei de boca aberta, galera. Até os jogadores. Os jogadores parecem também que estão travados, né? Olha a boca torta do Felipe Luiz. Tá tendo um derrame ali, galera. Claro que a gente vai ter uma melhora significativa até o lançamento do jogo. Tá aí ele, galera. Neymar, que está com cachumba na vida real. Está aí jogando. E vocês escutaram o hino do Brasil? Com o hino e tudo, galera. Direito a hino e tudo. Todos os jogadores de chuteira rosa. Show de bola. Fantástico, galera. Tá aí Dante. O Rafinha, galera. Cheibe Alouso marcando presença com Boateng. A dificuldade do jogo está no normal, tá, galera? Não mudei a dificuldade. Esqueci de fazer isso. Até porque se eu botasse mais eu ia tomar uma coça. Eu não quero tomar uma coça na minha primeira partida mesmo. O PES. Vamos nessa, então, galera. Sentir um pouco da jogabilidade, dos esquemas. Tá aí a escalação do Bayern de Munique. Vamos nessa, galera. Vai rolar a bola. Tempo chuboso. Rolou a bola, galera. Valendo o jogo entre Bayern de Munique e Brasil, galera. Era amistoso aí. Vamos nessa aqui, galera. Ó. Mano, primeiramente. Tá muito parecido com a jogabilidade do PES 2015, tá? Eu já senti no início já isso. Mas uma coisa que eu gostei foi os dribles, galera. Tá um pouco melhor de fazer. Eu achei mais tranquilo de fazer. Que eu tô fazendo com o analógico direito, galera. Não sei se tô fazendo certo, tá? Pode ser que eu não esteja fazendo certo e venha me xingar. Mas eu não sei se eu tô fazendo certo, galera. Eu sei que tá dando certo. Eu acho que esse drible aqui talvez seja só na pedalada, né, galera? Deixa eu ver aqui se tem algum botão que eu preciso segurar aqui pra fazer os dribles melhores. É, galera. Eu ainda tenho que aprender muito aí no jogo. Mas eu gostei bastante, ó, galera. Dá pra dar uns dribles bacanas aqui. Eu queria dar um elástico. Vamos lá, Diego Tardelli. Tentou pedalar. A marcação tirou. E o que eu achei, galera? Eu achei que tá bem mais jogável, tá? Tá melhor. Tá quase a mesma coisa do PES 2015. Tá, galera. Mas tá bem mais jogável o jogo. Ele tá mais fluido. Então, eu não sei por que eu chutei assim agora. Ah, tá chutando em Pombê. Beleza. Ele tá bem mais fluido, o jogo, galera. Isso é verdade. Eu senti uma tranquilidade bem mais... Foi bem mais tranquilo aqui pra mim jogar. Eu tô sentindo um pouco de dificuldade ainda pelos controles aqui que eu troquei ali. Botei tudo errado. E agora a gente percebe aí... Tem alguns probleminhas básicos, tá, galera? Às vezes eu via já a bola atravessando o corpo dos jogadores. Mas não é nada demais, né? Não é muita coisa que vai destruir. E é um problema que o PES sempre teve e dificilmente vai mudar, galera. Beleza? Então, vamos aqui correr aqui com o Luiz Gustavo. Vamos ver aqui a velocidade do garoto. Tem toda a velocidade do menino aqui pra funcionar. Diego Tardelli. Olha o Neymar passando. Olha o Neymar passando. O Neymar saiu do gol igual na vida real. Isso foi legal, galera. Isso foi bem legal. Só não tô gostando dos controles, galera. Tá com o controle errado. Isso não é bom, não, cara. Vamos lá. Vamos lá, meu cão. Então, está aqui o Felipe Luiz trabalhando a bola com o Oscar. Beleza? Oscar trabalha a bola. Neymar. Diego Tardelli. Neymar. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Leva. Neymar. Entrou na grande área. Bateu. Neymar. Golaço! Brasil! 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 Neymar! Para começar bem o PES 2016, marcando o gol, o garoto soltou o pé direito, tirando... Opa, vocês viram o braço do Manuel Neuer atravessando lá o campo, galera. Vocês perceberam? Tá aí, galera. Golaço de Neymar, pessoal. Para começar bem aí a demo do PES. Eu não poderia querer fazer gol com outra pessoa, senão o Neymar Júnior, pessoal, estufando as redes, galera. Olha, aquela torcida lá tá meio videogame, hein, cara. Meio videogame é até demais, cara. E tá aí o Neymar. Comemorando, galera, fazendo a festa do primeiro gol de Neymar com a camisa do... O pior gamer do mundo. Com a camisa do Brasil, galera. Eu consegui chutar ali no B, tranquilo. Vamos tentar aqui pegar a bola com o Neymar de não fazer uns dribles com ele, galera. Eu tinha que aprender a fazer as fitas ainda. Tenho que aprender muito do PES, até porque eu não jogo o PES mesmo, assim, desde 2012, galera. Desde 2012 que eu joguei bastante mesmo. Olha o lançamento que o Diego Tardelli... Boateng foi melhor agora no corpo, galera. Tô vendo o pé do cara atravessou ali o gramado, galera. Então tem alguns probleminhas bem estranhos aí ainda, galera. Talvez seja porque a grama é longa e talvez o pé deles afunde um pouco, galera. Pode ser ou não pode ser. Olha o Luiz Gustavo. Olha o Luiz Gustavo tentando a bola volta com o Boateng. Olha só, lá vem o Oscar com a bola dominada. Tocou, impedido. Tava impedido o Diego Tardelli. Tem alguém... Por que eu fui pelo Luiz que caiu lá em cima, cara? Não entendi. Vamos lá, fecha. Fecha. Tentei fechar, galera. Vamos tentar ver se o Bote aqui... Ai, fiz ferro. Não... Ih, o Juiz não deu falta. Foi claramente falta. Olha o Willian entrou na grande área. Driblou pro meio. Dante. O Dante tem a cabeça igual do Willian. Olha, eu lezonei ali o cara ali no meio, ali. Olha o Willian. Nossa! Nossa Senhora! Nossa Senhora, galera. Deixei de bundinha no chão ali o rapaz. Vai, vai. Sobe o Filipe Luiz. Boa. Sobe o Oscar. Oscar. Deixa eu ver se o Oscar rindo tá apelão ainda, galera. Hum... O Oscar rindo tá meio apelão, hein, galera. Hum... Juizinho não dá falta não, hein. Não gostei disso, hein. Vamos ver se o Alambuco tá bom ainda pra fazer. Tá. Aguentou muito. Alambuco tá apelona. Voltou. Vamos lá. Dominei com o Filipe Coutinho, galera. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá, Filipe Coutinho. Puxa pra trás aqui, galera. Tem que aprender a fazer as fitas, galera. Tô tentando... Nossa! Nossa, tio! Vai, tio! Vai, tio! Olha o Diego Tardelli! Pra fora, moleque! Jogadinha de Filipe Coutinho. Diego Tardelli olhou. Pensou. Soltou o pé. E a bola foi pra fora. Foi bonito o chute do Filipe Coutinho. Galera, eu vou tentar arrumar o controle aqui. Pera aí. Deu, galera. Voltando aqui. Eu arrumei o controle. Agora ficou um pouco melhor. Não é no esquema que eu jogo ainda, mas deu uma melhorada já, galera. Eu dei uma olhada ali nos esquemas de drible aqui, ó. Eu acho que... Eu não consegui aprender muito bem, não, galera. Mas eu vi que eles fazem aqui, mais ou menos, a lambreta. Pera aí. Eu tô tentando aprender, galera. Vocês me perdoem que eu tô bem ruim ainda, cara. Bem ruim mesmo, tá? Vamos lá. Vamos lá, Filipe Coutinho. Então vamos fazer os gols, então, galera. Vamos pra cima deles pra fazer gol, então. Opa! Já terminou o primeiro tempo aí, galera. Por enquanto, aqui na Arena Corinthians, 1x0. Gol de Neymar, galera. Nada demais aconteceu no primeiro tempo. Tivemos mais posse de bola. Jogamos melhor. Foi bem tranquilo até, galera. Então vamos nessa pro segundo tempo aí, vendo o que vai dar. Tá rolando a bola, valendo o jogo. Vamos lá, vamos lá, meu cão. Vamos lá fazer mais gols, que é o que o pessoal quer ver. O pessoal quer bola na rede, meu cão. Já fizemos um gol. Dá pra fazer mais, galera. Dá pra fazer mais tranquilo. Vamos ver se os carrinhos apelão funcionam. Vamos ver se dá pra pelar no carrinho, galera. Vamos só dar uma olhada pra ver se dá pra pelar no carrinho, galera. Olha isso, mano. Nossa, é muito apelão, cara. Por que que eles deixam assim, mano? Aí fica ruim, cara. Ó, ó o Neymar. Ó o Neymar. Opa! Opa! Pode isso! O desespero de Neymar. Vocês viram ali que legal também o calcanhar do jogador da equipe deles, galera. Do nosso equipe, o Oscar. Muito bacana. Ó o carrinho, galera. Olha isso, galera. É muito fácil, mano. Não pode ser assim, cara. Infelizmente, não pode ser assim, porque no online, quando eu jogava, apelavam muito no carrinho. Olha só o toque. Tardelho Neuer saiu do gol e pegou mais uma. Manuel Neuer. Barbaridade. Baita passe. Bonito passe do Manuel Neuer. Ó, galera. É só tu pegar a reta aqui, ó. Pegar o ponto futuro do cara e acertar o carrinho, galera. Geralmente, quando eu falo muito, eu erro, tá? Então, não presta atenção aí. Olha, já fechei primeiro. Beleza. Olha lá. Olha lá. Olha que roubado. Muito roubado, galera. Vem o Willian. Olha só o toque pro Willian. Lá vem o Willian. Olha o Diego Tardelli no meio. Bola pro Diego Tardelli. Ficou com ela. Tardelli botou. Ah, era aqui embaixo. Chegou. Oscar bateu. Neuer pegou a bola. Voltou. Neuer tirou. Esquisito. Voltou. Felipe Luiz matou no peito. Ela matou. A pelota no peito. Trouxe ali. O marcador tirou dele. E olha só a jogada. Não tem falta. Simplesmente não tem falta o jogo. Lá vem a bola do Diego Tardelli. Diego Tardelli. Deu a lambreta. Ah, a lambreta tá bem pior de fazer, galera. Vem o Willian. Vem o Willian. Vem o Willian. Vem o Willian. Trouxe. Vamos ver se os cruzamentos tão bons. Bola na área pro Oscar. Meio esquisito. Vai. Vai. Vai, Neném. Vai, Neném. Vai, Neném. Que é só fazer. Gol. Brasil. Tadê. Diego Tardelli, galera. Pelo que eu vi, é comemoração, pessoal. Dá pra te escolher agora. Tem a comemoração de gol. Tu pode escolher as comemorações. Então, galera. Olha só. Olha o lance do Oscar. Pra cima da marcação deste Diego Tardelli na cara do goleiro. E aí, galera. Aí é rede. Aí é caixa, jovens. Não tem nem o que reclamar. Veja só o toque por nós uma vez. Diego Tardelli jingou e soltou o pé direito. Galera, já deixa aí nos comentários aí o próximo time que vocês querem ver eu fazendo amistoso. Daí eu vou narrar mesmo, tá? Eu não tenho muitas considerações sobre o PES 2016, galera. Ficou bem melhor. Tá legal. Tá show de jogar. Vou comprar certeza. Vou trazer aí os modos pra vocês. Então, fiquem ligados. Se inscrevam no canal. E olha só. Lá vem o Oscar. Trouxe a bola. O Oscar botou pro Diego Tardelli. A bola tirada voltou. É nossa. Aí, Neymar. Neymar, eu quero pegar a bola contigo, rapaz. Tem que pegar essa bola aí, Neymar. Vamos ver se eu consigo pegar a bola com o Neymar, galera. Tá aí ele. Tá aí ele que mal tocou na bola. Vamos ver se esse nome dentro dele funciona. Nossa, travaram bonito o Neymar. Tô aqui atrás. Vamos ver se os long shots tão bons, galera. Tem que pegar um cara bom pra chutar de longe, mano. Deixa eu ver se pega um cara bom aqui. Aí. Vai. Vamos ver os... Ah, agora o carrinho deu errado, galera. Vamos dar os carrinhos aqui loucos aqui. Tô dando carrinho na louco. Ó. Tô dando carrinho na louco, cara. Porque eu quero ver se funciona fácil. Aí o long shot com o Oscar. O Neymar soltou. Foi meio esquisito. Neymar pegou de novo. O Oscar soltou. Nossa, o que que é isso? O goleiro nem pegou força. Já mandou a bola longe. Olha o Diego Tardelli. Poderia fazer mais um. Pegou ali o jogador da equipe deles. Vamos lá, galera. Vamos lá que eu gostei do long shot, hein. Achei bem tranquilo de fazer. Vamos lá, Oscar de novo. Daí, Oscar. Marcação fechou, Oscar. Bola tirada. Voltou. Vamos lá, Oscar. Ah, fez falta. Agora foi falta. O Juiz deu vantagem. Olha onde o Juiz deu vantagem, né, galera. Deu vantagem mais pra mim ali. E aí a bola é deles, galera. Vamos lá. Vai terminar. Estamos aos 84 já. Recupera a bola, meu cão. Fecha eles. Vamos fechar. Um. Nossa senhora. Testando aqui. Depois eu vou... Vamos lá, pessoal. O William. Aê. Não tá impedido. Não tá impedido. Pode pintar mais um. Não tá impedido. Tentei tocar no meio. Eu não fiz um cruzamento decente ainda, sabe? Um cruzamento alto ainda, galera. Depois do final do jogo eu vou fazer as minhas considerações finais aí a respeito da demo. Eu quero testar um cruzamento ainda, galera. Ainda não testei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos daqui então, galera. Ah lá, FIFA. Aqui no FIFA o bagulho é louco, galera. Se ficar naquela posição ali, naquele esquema ali, já era, tio. E terminou, galera. Termina o jogo com vitória da nossa equipe, pessoal. Considerações. Vamos lá. Pelo que todo mundo já sabe. Gráficos ótimo. Excelente. Perfeito. Ambientação perfeita. Os passes, galera. Em relação aos passes, tá um pouquinho melhor. Ainda sinto um pouco de dificuldade, porque é uma dificuldade minha de me acostumar com o sistema, tá? Porque faz tempo que eu não jogo pés. Então, a dificuldade minha, galera. Não tem... Não é o jogo que tá ruim, tá? Ponto negativo, galera. Achei... Não, deixa eu continuar com os positivos. O goleiro tá melhor, tá bacana. Gostei. Animações, assim, do replay também tá ótimo. Excelente. Gostei do que eu vi em relação à entrada do jogo. Tudo bem legal. Os dribles, tem o que acostumar, mas gostei também. Achei bem legal. Velocidade do jogo tá ótima, tá excelente. Tá no modo... No ponto, como eu poderia dizer, galera. Comemoração tá legal também. Ponto negativo que eu achei. Os carrinhos estão extremamente apelões. Extremamente apelões. Continuam, na verdade. Extremamente apelões. Eu nunca joguei e consegui acertar vários carrinhos facilmente, galera. Facilmente mesmo, pessoal. Um ponto que eu gostei, achei mais ou menos, mas que melhorou. O que eu reclamava muito, galera, é os chutes, pessoal. Os chutes estão bem mais bacanas, bem mais legais de fazer. Então, eu achei bem legal esse esquema de chute, tá bom? Bugs, só ali algumas atravessadas bacanas, tranquilinhas, bem de boa. Trigência artificial dos meus companheiros de equipes foram excelentes. Se posicionaram muito bem, não tiveram nenhum problema de posicionamento. E é isso aí, galera. Tem que só ver. Aí, outra coisa que eu reclamo muito, que é o servidor. Se o servidor ficar bom, vai ser um PES destruidor. Vai ser um PES excelente, que promete bastante aí, galera. Beleza? É isso aí, jovens. Valeu demais pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, galera. E também, pessoal, de claro. Claro, né, galera. Deixar aí o time que vocês querem que eu jogue no próximo vídeo de PES. Beleza? É isso aí. Aquele abraço, jovens. Valeu pela sua companhia. Falou. Fui. E tchau. Tchau.